Fala Vasco aí, o Caveira da Gama na área, chegando pra você com a resenha da Movasco TV, hoje no estilo giro de notícias, muita notícia quente do nosso clube e eu já vou pedir pra você, é novo no canal, já vai lá, já curte o canal, já deixa o like no vídeo, ativa o sininho, novos vídeos virão e você vai receber a notificação dos vídeos novos, beleza? E queria lembrar você que a gente tá com um sorteio de uma camisa oficial aqui na Movasco TV, vai lá no Instagram da Movasco TV, procura por esse post aqui e lá você vai saber como participar e você vai ganhar uma camisa oficial do Vasco, não interessa se é a branca, preta, de goleiro e vai receber na sua casa 0800 total, frete pago, camisa paga pela Amo Vasco, beleza? Se segura aí que a gente vem com um giro de notícias já já depois da vinheta da Movasco TV. Então galera, lembrando que hoje, 8 horas da noite, a gente vem com, antes da bola rolar, aquela resenha maneira sobre o jogo do Vasco contra o Internacional, né? Estilo rádio antigo, participação do ouvinte o tempo todo e a gente resenhando de Vasco ali livremente, né? Eu, Felipe, então, ó, 8 horas da noite, conto com você, antes da bola rolar, esse programa que já tá virando um sucesso aí, tomando corpo cada vez mais, conto com você 8 horas da noite. Então galera, é... que final de semana, né? Vasco joga contra o líder do campeonato, precisando vencer, né? A gente já vai falar já já do jogo, mas eu queria passar antes em algumas notícias que eu achei importante trazer pra vocês. Primeiramente, o Vasco já tá começando a pontuar alguns jogadores pra trazer pra próxima temporada, não pro próximo ano, lembrando que esse ano é um ano atípico, o campeonato brasileiro termina na quinta-feira, né? Dia 25, o Carioca começaria no final de semana, mas houve uma prorrogaçãozinha aí num tempo de férias, miniférias, e só vai começar na outra semana, vai ficar uma semaninha e meia parado, né? Mas o Vasco tá tentando já começar a mapear o mercado pra trazer alguns valores pra mudar um pouquinho o elenco, né? A pressão é grande da torcida pela mudança geral do elenco, eu não acredito que isso vai acontecer, eu acho que vão mudar algumas peças de pouquinho em pouquinho, eles vão mudando e trazendo alguns jogadores que eles acham que vão se caixar bem aí, inclusive, se Deus quiser, com o Vasco na primeira divisão e o Lucha tocando esse planejamento, né? Isso é muito importante, que a gente tenha um técnico já nesse início de trabalho do Carioca. E o nome de um jogador, do Goiás, pintou aí, galera, o nome do jogador é o seguinte, Miguel Figueira, é um menino, né? Fez 29 partidas esse ano, essa temporada, melhor dizendo, 14 delas como titular, 3 gols. Cara volante, galera, na verdade, na matéria que o Devo tava dando uma olhada, procurando um pouquinho, eu vi várias informações sobre ele, em várias matérias, e dizem que ele é um jogador de meio campo que faz várias funções, né? Eu não conheço esse rapaz, eu vi vários jogos do Goiás e provavelmente ele participou de algum e eu não me chamo a atenção. Não posso cravar aqui se é bom ou se é ruim, porém o Goiás tá pedindo, né, 500 mil euros pra liberar o menino pro Vasco. E aí eu tava parando pra pensar nisso e pensando nos jogadores do Vasco, né? Quem que tem no meio campo do Vasco ali, por exemplo, o Andrei, né? Será que o Andrei, o Vasco consegue 500 mil euros no Andrei? Será que o Vasco consegue 500 mil euros no Gabriel Peck, por exemplo? Ou no Vinícius? Galera, será que vale a pena pagar 500 mil euros pra um menino do Goiás, que é um menino de 20 anos, que a gente nunca ouviu falar? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que é interessante esse tipo de movimento, de mapear jovens valores, eu acho que é uma das saídas do Vasco, porém tem que ser feito com muito critério, né? Não de qualquer jeito, e não cravando que o rapaz é ruim, mas eu quero ficar de olho aí, vou até prestar atenção nessa rodada, nesse menino, né, porque 500 mil euros são 500 mil euros, hoje aí tá na cotação mais ou menos 500 mil euros aí, o euro deve estar o quê? Uns 6, galera? Mais ou menos uns 6, né? Então daria mais ou menos uns 3 milhões de reais. Sei não, hein, galera? Vamos ficar de olho. A gente falou em meio campo do Goiás, que o Vasco tá mapeando, tem o meio campo do Vasco, que tá saindo do Figueirense, né? O meio é Dudu, quem lembra do Dudu? Chegou a jogar aqui com o Alberto Valentim, fazer gol, inclusive, foi emprestado, né, acabou parando no Figueirense, e agora acabou o contrato dele com o Figueirense, e o Figueirense falou que não vai querer renovar o contrato, então ele tá livre no mercado, volta pro Vasco, né? Vamos ver se o Vasco vai conseguir outro empréstimo ou se mantém ele, né? Galera, o Dudu surgiu até com um bom valor, né? Eu me lembro de um bom jogo que ele fez, se eu não me engano, contra o Madureira com o Alberto Valentim, que ele meteu um golaço, uma pancada enviesada ali, da entrada da área, né, já dentro da área. Queria saber de vocês o seguinte, o que vocês acham? Vocês acham que o Dudu tem espaço nesse elenco do Vasco? Lembrando que a gente só tem um amador, né? Que é o Martim Benítez, que nem é nosso, né? Então, assim, é... Realmente, o Dudu não deu certo por onde passou, né? E o Vasco agora vai tentar arranjar um novo empréstimo, ou trazer pelo menos pra treinar ali pro Luxemburgo dar uma olhada, né? O Luxemburgo é um cara inteligente que pode pegar um jovem valor desse e dar uma renovada, mudar de posição, né? É um valor, é do Vasco, né? Tem contrato, eu acho que o mínimo, se o Luxemburgo for mantido pro próximo ano, é trazer o menino pra dar uns treininhos com o Luxemburgo e saber se vai ou não vai, antes de tomar qualquer decisão. E você, o que você acha? O que você faria no lugar do diretor de futebol do Vasco? Estraria o Dudu pra treinar com o grupo ou eu reemprestaria o Dudu? Tenho certeza do seguinte, o salário do Dudu deve ser baixo. Não deve passar de 15 mil reais, né? Comparando aí com os profissionais, não deve onerar muito a folha salarial se transferir ele pro Vasco, né? Galera, o Carioca tá chegando, né? O Cariocão de 2021. E a gente vai ter um novo formato aí na divisão da transmissão das mídias, né? Do Campeonato Carioca, a Globo saindo, né? A Globo fez uma proposta. Logo foi rechaçada porque ela queria controlar todas as mídias. A proposta dela era por todas as mídias, né? No ano passado, a Globo pagou 120 milhões pela transmissão do Campeonato Carioca. E já é sabido que esse ano, mesmo tratando e fechando com várias mídias, o valor deve cair um pouco, né? E pra TV aberta, a Rede Record tá concretizando um acerto aí com os clubes, né? Com a Ferg, né? E com a empresa que tá tomando conta, né? Que é uma empresa nova que foi criada pelo Marcelo Campos Pinto. Que era um cara que o Vascaíno não gostava, né? 10, 15 anos atrás, eu me lembro disso. E o nome dele era muito falado, né? Ele era... O cara tomava conta das transmissões do esporte da Globo, né? Eu me lembro que o Orico, por diversas vezes, citou o nome dele, né? E brigava com ele, etc. Criou esse nome, criou esse ar de vilão em torno dele, né? Só que ele foi contratado, ele se juntou a outros dois sócios e montou essa empresa que tá tomando conta da comercialização, né? De todo esse... Do Campeonato Carioca, de uma forma geral. Então, a Rede Record vai ter o direito de transmissão de TV aberta. A Claro e a Sky vão ficar com o Pay Per View. Provavelmente, eles vão fechar com outras operadoras para poder usar a base de dados deles e vender também para essas operadoras. A única operadora que ainda não sinalizou com interesse foi a Oi, né? Eles estão fechando também um streaming que tá entre o Facebook e o YouTube. E a verdade é, galera, cara, a gente vai ter que se acostumar. É um negócio novo. No início, eu imagino que não vai ser interessante para o público final, né? A gente estava acostumado com a Globo, a gente reclamava da Globo, mas a Globo realmente dava um show de transmissão. Os caras tinham muita qualidade na transmissão, né? Tanto é que agora parte dos profissionais da Globo se dividem nessas novas mídias, né? E a gente vai ter que se acostumar, né? Eu, por exemplo, eu uso o streaming, né? Que nada mais é que a transmissão pela internet, né? E, por muitas vezes, isso falha, né? A gente teve a experiência da Comebol TV também, muitos vascaínos reclamando, né? A verdade é que a internet no Brasil ainda não é muito boa, né? Quando a gente tiver o 5G rodando, eu acredito que vai ficar um pouquinho melhor. Mas vamos ver como é que vai ser o Campeonato Carioca. Vamos esperar os novos contratos, né? Por exemplo, na TV aberta, o valor final depende de fechamento de propaganda, patrocinadores, né? Patrocinadores. Então, se eu não me engano, a Record pagou 11 milhões pelo contrato. Porém, tem uma série de variáveis que no contrato da Globo a Globo pagava para poder comercializar porque esse contrato vai ser comercializado por essa empresa que o Marcelo lá da Globo, Marcelo Campos Pinto, está tomando conta. Então, vamos ficar de olho aí, entendendo esse novo formato e muita coisa vai mudar no futuro próximo. E eu gosto muito dessa área, eu gosto de ficar por dentro, eu gosto de me informar porque é a área de novos negócios. Vai ter muita grana entrando e a gente tem que tomar cuidado. Eu ainda acredito que as negociações têm que ser em bloco. O Flamengo é um que pressiona de toda maneira para que seja comercializado individualmente, simplesmente porque hoje o Flamengo tem a maior torcida do país. Depois de 20, 30 anos de massificação da maior mídia do país, os caras hoje são disparados a maior torcida do país e eles querem tomar a maior fatia para eles e que se explodam os outros. O Vasco sempre olhou para um bloco, salgado e diretoria. Acredito que devem conversar com quem está em volta. Palmeiras, São Paulo, Corinthians até, que já sinalizou que gostam, que queria negociar em bloco os times de Minas, do Sul, para poder fazer uma coisa mais igual. Provavelmente o Vasco vai perder como já perdeu no passado na gestão de Namit, um pouco da sua posição, porém pelo menos vai manter a situação parecida. Porque se você deixar dois, três times derem tiro e forem sozinhos, mesmo, meu amigo, a coisa vai ficar difícil. Então vamos ficar de olho nesse novo formato das transmissões do esporte nacional. Galera, duas rapidinhas aqui. O Bernardo, o ex-Vasco, que muito vascaíno pede no clube, fechou com um poderoso Rio Branco do Paraná, galera. Para você que pede o Bernardo, eu vou no Instagram, é incrível, cara. Outro dia eu vi uma entrevista dele com o Pilhado, cara, mais de 5 mil comentários de vascaíno pedindo o Bernardo. Para você que pede o Bernardo, o Bernardo foi poderoso Rio Branco do Paraná. Ainda quer o Bernardo, galera? Acho que não, né? Outra coisa também é que o Vasco estuda levar toda a parte administrativa do clube para o centro do Rio de Janeiro, deixando só o patrimônio em São Januário. não foi uma informação oficial do Vasco, por isso falta ainda esclarecimentos. Esse movimento já é pensando no início da reforma de São Januário, porque eu acredito que sim, né? Por que sairia, iria para o centro gerando um novo custo, né? Eu não vejo baixar custo dessa forma, já que em São Januário a gente tem lá a nossa edificação e não teria que pagar nada. Para sair de São Januário deve ter algum motivo e em breve, provavelmente, o Vasco vai estar vindo a público trazer o motivo e o porquê que está querendo sair de São Januário e ir para o centro. Eu, Caveira, torço para que seja a reforma de São Januário. Acho que tem que sair logo e sou entusiasta, inclusive, do projeto que a última gestão trouxe, né? Já disseram que vão mudar alguma coisa aqui e ali, eu gosto muito daquele tipo de estádio, aquele estádio caixote, né? Caixa de bombom com uma bomboneira quadrado, duas barreiras atrás do gol. Acho só, na minha opinião, que deve ser pensado melhor a entrada e o espaço para o visitante. Acho que tem que ter um espaço só para eles, bem longe, entendeu? Se possível, com uma acústica ruim. E é isso, tem que tocar esse projeto para frente aí, isso é muito importante para o Vasco. Galera, falar um pouquinho do jogo, né? A gente viu uma movimentação muito grande do Vasco querendo se organizar para essas últimas partidas, o Luxemburgo dizendo que o Vasco ainda não está morto, né? E eu acho que a parte principal, além de ajeitar o time, testar as peças, é a parte da motivação, cara. No término do jogo, a gente viu jogadores muito abatidos, né? A gente viu a entrevista do Leandro Castan, que gerou, inclusive, uma grande revolta em parte da torcida do Vasco, né? Eu até entendo, realmente, eu também estava cabisbaixo, eu já estou em outra, já estou com a cabeça erguida, tenho certeza que o Vasco tem condição de ganhar o Internacional e eu espero que você também entre nessa, porque o Vasco não pode jogar toalha antes do jogo acabar, pô. Estamos no meio da guerra e o soldado está pedindo para sair, botou a espingarda nas costas e está pedindo para sair com medinho, pô. Isso aí não é cara de Vasco da Gama, isso daí não é cara, isso aí é cara de Nutelice, meu irmão. Pô, Vasco da Gama é raiz, pô. Aqui só tem torcedor raiz, então vamos levantar essa cabeça, entendeu? Dá dois tapas na cara, acorda e vamos para cima dos caras, mesmo. Quem está vindo aí é o Inter, está sem o Patrick e eu acredito muito numa vitória do Vasco contra o Inter, jogar fechadinho ali, sair na boa, o Luxemburgo já viu que o Vasco não pode jogar de igual para igual, que dá problema, fazer igual fez com o Atlético Mineiro, o Inter que não costuma dar muita sorte contra o Vasco, não. E você, o que você acha, galera? Dá para ganhar do Inter? Eu tenho certeza de uma coisa, a vitória se inicia pela atitude, então vamos botar uma atitude positiva aí e vamos carar os caras de frente, beleza? Chegou até aqui, isso aqui é Vasco da Gama, deixa aí o seu like, ajuda a Amo Vasco TV a chegar a mais vascaínos e hoje à noite, lembrando, antes da bola rolar, aquela resenha sem hora para acabar participação do torcedor vascaíno sobre o jogo e com muita história de Vasco Internacional, beleza? Ó, me despeço por aqui, saudações vascaínas, eu sou o Caveira. Braço.